Esse é o Notícias da China, em dois minutos. Xangai enfrenta pior surto desde o início da pandemia e inicia lockdown escalonado. Gurdong, uma das metades da cidade, é submetida a testes massivos, a outra metade, Puxi, funciona normalmente. China testa novas medidas para manter política de covid zero e minimizar danos econômicos. Centro Financeiro do país, com 25 milhões de habitantes, detectou cerca de 30 mil casos desde 1º de março. Quase 6 mil casos foram reportados em um dia, a maioria deles assintomáticos. Moradores de Xangai correm para comprar comida e cidade trabalha para garantir suprimentos. Para ajudar negócios, governo local oferece 105 bilhões de reais em isenções e incentivos. Mais de 50 mil residentes se tornam voluntários na organização de testes massivos e entregas. Huawei anuncia lucro de 85 bilhões de reais em 2021, apesar das sanções dos Estados Unidos. Mesmo assim, crise no negócio de eletrônicos fez faturamento despencar quase 30%. Venda de subsidiária de celulares Honor e novos serviços garantiram lucratividade. Prioridade para superar sanções, a companhia investiu mais de 100 bilhões de reais em pesquisa e desenvolvimento, sobretudo em chips. Produção anual de pescado deverá aumentar de 65 para 69 milhões de toneladas. 14º Plano Quinquenal limita a pesca selvagem com aumento vindo da aquicultura. Pesca em águas sustantes deve se manter nas 2,3 milhões de toneladas do plano anterior. China deve aumentar monitoramento e avançar no cumprimento dos tratados internacionais de pesca. Assine o Notícias da China em donxainews.org